O meu pé no estado bom, o meu cabelo O meu pé no estado bom, o meu cabelo O meu pé no estado bom, o meu cabelo O meu pé no estado bom, o meu cabelo O meu pé no estado bom, o meu cabelo O meu pé no estado bom, o meu cabelo